Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deve ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Exijo de ti atos de misericórdia, que devem decorrer do amor para comigo. Deve mostrar-te misericordiosa com os outros sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Eu te indico três maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira, a ação. A segunda, a palavra. E a terceira, a oração. Nesses três graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. É desse modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Sim, o primeiro domingo depois da Páscoa é a festa da misericórdia, mas deve haver também a ação. E estou exigindo o culto à minha misericórdia, pela solene celebração dessa festa e pela veneração da imagem que foi pintada. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. Ó meu Jesus, Vós mesmo me ajudai em tudo, porque vedes como sou pequenina. Conto unicamente com a Vossa bondade, ó Deus. Exame particular União com Jesus misericordioso. Envolvo com o coração o mundo todo, especialmente os países selvagens, e onde haja perseguições. Para eles peço misericórdia. Dois propósitos gerais. Primeiro, buscar o silêncio interior e observar estritamente a regra do silêncio. Segundo, fidelidade às inspirações interiores, traduzi-las em vida e em ação segundo o parecer do diretor espiritual. Nesta doença, desejo bendizer a vontade de Deus. Na medida das minhas possibilidades, procurarei tomar parte em todos os exercícios comuns. Por todo o dissabor e sofrimento, agradeço a Deus fervorosamente. Sinto com frequência que não recebo a ajuda de ninguém, exceto de Jesus, embora muitas vezes necessite muito de uma explicação sobre os desejos do Senhor. Hoje, de noite, de repente, recebi a luz divina quanto a determinado assunto. Durante doze anos, refleti sobre esse assunto e não pude compreendê-lo. Hoje, Jesus me fez conhecer quanto isso lhe agradava. Festa de Cristo Rei 25 de outubro de 1936 Durante a Santa Missa, envolveu-me tamanho calor interior de amor a Deus e de salvação das almas que não sei como expressá-lo. Sinto-me toda incendiada e capaz de lutar contra todo o mal com a arma da misericórdia. Queima-me o desejo de salvar as almas. Percorro o mundo todo em todas as direções. Vou até os seus confins, até os lugares mais selvagens para salvar as almas. Faço-o por meio da oração e do sacrifício. Desejo que toda a alma glorifique a misericórdia de Deus para que cada uma sinta em si os efeitos dessa misericórdia. Os santos glorificam essa misericórdia do Senhor no céu. Eu desejo glorificá-la já aqui na terra e divulgar a sua honra tal como Deus o exige de mim. Compreendi que em certos momentos mais difíceis estarei sozinha, abandonada por todos, tendo que enfrentar todas as tempestades e lutar com todo o vigor da alma até contra aqueles de quem eu esperava auxílio. Mas não estou sozinha porque está comigo Jesus. Com Ele nada temo. Estou perfeitamente consciente de tudo e sei o que Deus está exigindo de mim. Sofrimento, desprezo, zombaria, perseguição, humilhação. Tudo isso será meu quião constante. Não conheço outro caminho. Pelo amor sincero, não conheço outro caminho. Pelo amor sincero, a ingratidão. Esse é o caminho. Esse é o meu caminho, preparado pelos passos de Jesus. Meu Jesus, minha força e minha única esperança. Unicamente em Vós está toda a minha esperança. A minha confiança não será confundida. Dia de renovação dos votos. A presença de Deus invade a minha alma não somente de maneira espiritual, mas sinto-a até fisicamente. 2 de novembro de 1936. Ao entardecer, depois das vésperas, fui ao cemitério. Rezei por um momento e então tive a visão de uma das nossas irmãs que me disse Estamos na capela. Compreendi que devia ir à capela e aí rezar obtendo indulgências. No dia seguinte, durante a Santa Missa, vi três pombas brancas se levantarem do altar para o céu. Tive conhecimento de que não somente essas três almas que tinham visto passaram para o céu, mas muitas outras que morreram fora da nossa casa. Oh, como o Senhor é bom e misericordioso. Conversa com Frei András. No fim do retiro, fiquei imensamente admirada com uma coisa que percebia durante toda a conversa em que pedia conselhos e orientação do padre a saber. Percebi que Frei András a toda pergunta que ele fazia sobre o que Deus exige de mim, me respondia com tanta clareza e decisão como se ele mesmo estivesse passando por tudo isso. Ó meu Jesus, se houvesse mais guias espirituais assim, as almas sob tal direção em pouco tempo atingiriam o cume da santidade e não desperdiçariam tão grandes graças. Eu agradeço a Deus sem cessar por essa grande graça de se ter dignado na sua bondade colocar no meu caminho da vida espiritual esses pilares luminosos que me iluminam o caminho para que eu não me desvie nem me atrase na busca da estreita união com o Senhor. Tenho um grande amor pela igreja que educa e conduz as almas para Deus. Conversa com a Amada Geral Quando estava conversando com a Amada Geral sobre a questão da minha saída da congregação, recebi esta resposta. Se Nosso Senhor está exigindo que a irmã deixe esta congregação, que me dê algum sinal de que é Ele que está exigindo isso. Que a irmã reze pedindo esse sinal porque eu receio que a irmã possa cair em alguma ilusão embora gostaria de não tolher a vontade de Deus nem me opor a ela porque eu mesma a desejo cumprir. Combinamos, portanto, que eu ainda ficaria por enquanto como estava até o momento em que o Senhor desse a conhecer a Amada Geral que era Ele mesmo quem estava exigindo que eu deixasse esta congregação. Assim, toda essa questão ficou de novo adiada. Vê, diz Jesus, que tudo agora depende apenas de vós. Estou inteiramente tranquila apesar dessas grandes ansiedades. Pela minha parte fiz tudo. Agora é a vossa vez, meu Jesus, e assim se manifestará a vossa causa. Eu, por meu lado, estou inteiramente de acordo com a vossa vontade. Fazei de mim o que vos aprovés, Senhor. Dá-me apenas a graça de vos amar cada vez mais. É isso que me é caro. Nada desejo além de vós, amor eterno. Não importa por quais caminhos me conduzireis, dolorosos ou alegres, eu desejo amar-vos em cada momento da minha vida. Se me mandar desir, Jesus, para cumprir a vossa vontade, irei. Se me mandar desficar, ficarei. Não importa o que terei que sofrer, numa hipótese ou na outra. Ó meu Jesus, se eu for, sei o que terei que aguentar e suportar. Aceito isso em plena consciência. E por um ato de vontade já aceitei tudo. Não importa o que está reservado para mim nesse cálice. É suficiente que eu saiba que ele me foi dado pela mão amorosa de Deus. Se me fizerdes voltar desse caminho e mandar-des que eu fique, ficarei, apesar de todos os impulsos interiores. Se continuar desamantê-los por mais tempo na alma e me deixar-des nessa agonia interior, ainda que seja até o fim da vida, aceito-o com toda a consciência da vontade e amorosa submissão a vós, ó meu Deus, tão profundamente que nenhum olhar conseguirá reparar em mim. Desejo ser na minha vida como um turíbulo repleto de ocultas brasas e que a fumaça se levanta para vós, ó hóstia viva, vos seja agradável. E que a fumaça que se levanta para vós, ó hóstia viva, vos seja agradável. Sinto no meu próprio coração que cada pequeno sacrifício acende a chama do meu amor para convosco, embora tão silenciosa e oculta que ninguém a perceberá. Quando disse a Madre Geral que o Senhor queria que a congregação rezasse o texto da misericórdia para aplacar a ira de Deus, a Madre me respondeu que por enquanto não podia introduzir essas novas orações não aprovadas, mas acrescentou. A irmã me dê esse texto. Talvez em alguma adoração possa ser rezado. Logo veremos. Seria bom que o Padre Sopoco publicasse um livrinho com esse texto. Então seria mais fácil rezá-lo na congregação porque assim é um pouco difícil. A misericórdia do Senhor é glorificada pelas almas santas no céu. por aquelas que sentiram em si essa infinita misericórdia. O que essas almas fazem no céu eu começarei a fazer já aqui na terra. Glorificarei a Deus pela sua infinita bondade e procurarei fazer com que as outras almas conheçam e glorifiquem essa indivisível e insondável misericórdia de Deus. Promessa do Senhor As almas que rezarem este texto serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Ó meu Jesus ensinai-me a abrir o âmago da misericórdia e do amor a todos que me pedirem. Jesus meu guia ensinai-me para que todas as minhas orações e minhas ações tenham impressa em si o selo da vossa misericórdia. hoje procurei rezar todas as minhas orações até a hora da bênção porque me sentia mais doente do que de costume e por isso logo depois da bênção fui me deitar. Mas ao entrar no dormitório de repente soube interiormente que devia entrar na cela da irmã porque ela estava precisando de ajuda. Assim que entrei nessa cela a irmã me disse ó que bom que Deus enviou a irmã e falava em voz tão baixa que eu mal podia ouvi-la. Disse-me irmã faça o favor de me trazer um pouco de chá com limão porque estou com muita sede e não posso me mexer estou sofrendo muito. Realmente estava sofrendo muito e tinha febre alta. Atendi ao seu pedido e com esse pouco de chá matou a sua sede. Quando entrei na minha cela a minha alma foi envolvida por um grande amor a Deus e compreendi como é preciso prestar atenção às inspirações interiores e segui-las fielmente. A fidelidade a uma graça atrai em seguida outras. Hoje durante a Santa Missa vi Jesus que me disse fica tranquila minha filha estou vendo os teus esforços que me são muito agradáveis e o Senhor desapareceu. Era o momento de receber a Santa Comunhão. Depois de receber a Santa Comunhão de repente vi o cenáculo e nele Jesus e os apóstolos via a instituição do Santíssimo Sacramento. Jesus me permitiu mergulhar em seu interior. Conheci a sua grande majestade ao mesmo tempo a sua grande humilhação. Foi esta extraordinária luz que me permitiu contemplar a sua majestade e que ao mesmo tempo revelou-me o que havia na minha própria alma. Jesus me fez conhecer a profundeza da sua mansidão e da sua humildade dando-me claramente a entender que está exigindo tudo isso de mim. Senti o olhar de Deus na minha alma que me encheu de amor inconcebível mas compreendi que o Senhor estava olhando com amor para as minhas virtudes e esforços heróicos. Soube que é isso que atrai Deus ao meu coração. compreendi que não é suficiente que eu busque apenas as virtudes comuns mas que procure exercitar-me nas virtudes heróicas embora exteriormente pareça coisa inteiramente comum será diferente na maneira e apenas o olhar do Senhor o perceberá. Ó meu Jesus o que escrevi é somente uma pálida sombra do que entendo na alma e são coisas puramente espirituais mas para escrever alguma coisa do que o Senhor me dá a conhecer tenho que utilizar tais expressões com as quais estou inteiramente insatisfeita visto que não traduzem a realidade. Quando pela primeira vez experimentei esses sofrimentos foi do seguinte modo um dia depois dos votos anuais durante a oração vi uma grande claridade dessa claridade saíram raios que me envolveram e com isso senti uma dor horrível nas mãos nos pés e no lado e os espinhos da coroa eu senti esses sofrimentos durante a Santa Missa nas sextas-feiras mas isso durava apenas um breve instante isso repetiu-se em várias sextas-feiras e depois deixei de sentir sofrimentos até o momento presente isto é até o fim de setembro deste ano porém ao longo dessa doença na sexta-feira durante a Santa Missa senti que me atingiam esses mesmos sofrimentos isso se repete a cada sexta-feira e algumas vezes no encontro com uma alma que não está em estado de graça embora tal sofrimento seja raro e dure muito pouco não deixa de ser terrível sem uma especial graça de Deus não o suportaria exteriormente não tenho nenhum sinal desses sofrimentos o que vai acontecer a seguir não sei seja tudo pelas almas ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós Jesus eu confio em vós amém fia amém amém